Bomba! Segundo o Vene Casagrande, postou agora, notícia dele em primeira mão, Alain é jogador do Flamengo. Já fechou, os advogados já estão trocando os papéis, galera. Quando faz isso, até de noite o Flamengo já anuncia. Quero ver a cara dos atleticanos, tem uns aí que custaram o meu vídeo, zoando, atleticano, não, não vai não. Fizeram faixa, fizeram faixa, falando que não era para negociar com o Flamengo. Estão quebrados, é hora de dizer tchau. Quero ver o Flamengo, pô, quer ser campeão. O Alain quer jogar em time grande, títulos, libertadores, conquistar títulos todo ano, não uma vez só de 50, 50 anos. Cadê o Gargalhada? Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras, Gargalhada? Marca ele aí, rapaziada. Alain é jogador do Flamengo, segundo o Vene Casagrande, botou agora em primeira mão. Tamo junto, curte, compartilha, valeu.